Item 27, processos 48.500, 471, 2012, 55, 501, 2012, 23, 394, 2012, 33 e 695, 2012, 67. Recursos administrativos interpostos pelas empresas Nova Eólica, Cajucoco, SA, Nova Eólica, Coqueira, SA, Nova Eólica, Seca, SA, Nova Eólica, Vento do Oeste, SA, em face dos autos de infração 17, 18, 20, 21, 2011, CE, lavrados pela Agência Reguladora de Serviços para os Delegados do Estado do Ceará, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação das setrais geradoras eólicas Cajucoco, Coqueira, Lagoa Seca e Vento do Oeste, localizadas no município de Itarém e Acaraú, no Estado do Ceará. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino. Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegado do Estado do Ceará, Arce, por delegação da ANEL, lavou a auto-inflação 17, 18, 20, 21, 2011, contra a Nova Eólica, Cajucoco, SA, Nova Eólica, Coqueira, SA, Nova Eólica, Seca, SA, e a Nova Eólica, Vento do Oeste, SA, conforme abaixo resumido. Então, aí tem uma tabela que mostra cada eólica capacidade instalada, os altos de infração já mencionados, e os valores aplicados de multa, toda correspondendo a 0,1%, que corresponde aos valores relacionados. Nas exposições de motivo das autuações, apontaram-se descumprimento dos cronogramas de implantação das centrais geradoras, mencionadas, localizadas nos municípios de Itarema e Acaraú, no Estado do Ceará. Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam em síntese o seguinte. Os motivos determinantes do atraso são alheios à sua vontade, em especial pela necessidade de revisão do cronograma em face da data de entrada em operação comercial das instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, e 6G, utilizada para escoamento da energia elétrica gerada pelos empreendimentos. Após o leilão, a ANEL teria publicado o edital de chamada pública para empreendimentos cujos titulares estivessem interessados em compartilhar essas ICGs. Não seria razoável exigir-se do empreendedor investimentos para recuperar o prazo ultrapassado, e se os parques eólicos estivessem finalizados para entrar em operação comercial nas datas originalmente estabelecidas, sua produção efetiva de energia estaria obstada pela inviabilidade de seu escoamento. As multas seriam supostamente excessivas e devem ser convertidas em termos de ajuste de conduta. Em 27 de março de 2012, a SFG, da ANEL, atendendo o meu pedido, analisou as razões recursosais e recomendou o seu indeferimento. Por meio de despacho, no 2769, de 4 de setembro de 2012, deste colegiado, alteraram-se os cronogramas físicos de implantação das centrais geradoras nos termos solicitados pelo empreendedor, a fim de concatená-los com a data prevista para a disponibilização da solução técnica provisória para o escoamento da energia da SE Acaraú 2, nos casos pertinentes aos processos em análise. Os prazos são os seguintes. Isso aí tem o prazo previsto no ato de outorga e a data prorrogada, que passou a ser 31 de janeiro de 2013 para as duas primeiras, Caju Coco e Coqueiro, e 15 de setembro de 2013 para as outras luas, Lagoa Seca e Vento do Oeste. Ademais, deslocou-se o início do suprimento previsto dos contratos de energia de reserva, associado à participação das centrais geradoras no leilão 3 de 2009, com vistas a assegurar a correspondência entre a data de entrada em operação comercial das centrais geradoras e a data de início do suprimento contratual previsto nos CSRs. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido, parecido. Então, como relatado, trata de fiscalização que constatou o descumprimento dos marcos de implantação da usina eólica e cujas razões recursais justificaram o atraso. Em primeiro lugar, cabe destacar que casos análogos foram deliberados por esse colegiado sob a relatoria dos diretores Edivaldo e André, nos quais esse colegiado já afirmou o entendimento de que se devem considerar os fatores externos à conduta da recorrente e o seu impacto no cumprimento dos cronogramas de implantação das usinas. Naquele caso, destacou-se o fato do descasamento entre as datas previstas para a entrada em operação comercial das instalações de geração e de transmissão e a conclusão de que se as eólicas ficassem prontas sem as CGs para escoar sua energia, então o consumidor pagaria por uma energia que não teria como receber. Ademais, narrou-se longa discussão nas tratativas para a implantação de solução técnica provisória para o escoamento da energia das centrais geradoras. Desse modo, aplicou o mesmo entendimento daqueles precedentes e entendo que o contexto justifica o cancelamento das multas. Quer dizer, aplico, na verdade, o mesmo entendimento. De acordo com o exposto, considerando o que consta dos processos relacionados, voto no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos interpostos em face dos autos de infração 17, 18, 20 e 21, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Público Delegado do Estado do Ceará contra a nova eólica Cajucuco S.A., nova eólica Coqueiro S.A., nova eólica Seca S.E.R. e nova eólica Vento do Oeste S.A., cancelando as multas aplicadas. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclama que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento aos recursos interpostos contra os autos de infração 17, 18, 20 e 21, lavrados pela Arce contra a nova eólica Cajucuco, nova eólica Coqueiro, nova eólica Seca e nova eólica Vento do Oeste, cancelando as multas aplicadas. E aí, vamos lá.